Não existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Uma linda frase De um postal tão doce Cuidado com o doce São Paulo é um buquê O que são flores mortas Um lindo anjo Um lindo feito pra você Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra Validade recita Devolva minha vida E morra afogada Em seu próprio mar de fé Um, aqui, ninguém vai pro céu Um, dois, três e... 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 Não existe amor em SP Um, dois, três e... Um, dois, três e...